Bom, disse bem, com todo o respeito que o Sporting tem de ter pelos outros dois semifinalistas da Taça de Portugal, que é o Aves e o Caldas, e já que estou a falar do Caldas, penso que é o grande vencedor desta Taça de Portugal. Parabéns aos jogadores do Caldas pelo brilhante trabalho que têm feito na Taça de Portugal. Podem não chegar à final, mas já são os vencedores desta Taça de Portugal.